Música 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 Peguei mas, me soltou Música Olha a porradaria, olha a porradaria na isca Ai, agarra filha da mãe Música 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 Porradaria Cantou Música 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 diminui a isca, essa isca tá com a garoté bem enferrujada Eita, peguei, ih, já pulou Segura Fora Márcio Aaaaah 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 Aaaaaah Aaaaaah Caraca, macarradão! Ó, ó, ó! Ah, peguei! Soltou! Olha lá, ó! Muito! Olha lá a porrada! Olha lá a porrada ali! Aqui, ó, na minha frente! Tá, tá quentinha! Só tacar, mano! Tá com o quê? Tapinha? Vai ficar! Vem pra cá, vem pra cá, ó! Ó! Elas estão pegando mais longe! Olha lá, estourando, macho! Olha lá, olha lá! Tá vendo? Ai, soltou! Ó, fervendo na água! Peguei! Corre! Peguei, pô! Viu o tamanho da bichinha? Ó, ó, porrada ali! Ah, fica, filha da mãe! Não fica, não! Que fio! Tá filmando? Foi pra eu filmar, cara! Ah, velho! Ai, velho! A brincadeira é boa, garoto! Solta muito, cara! Tô com a garota toda enferrujada! Tá filmando não, cara? Vou botar a tapinha! Olha! Olha a porradaria, olha a porradaria! Olha! É pequena, tá? Miúda! Tem que ver o que aparece aqui! Ó, a Miúda já tirou a primeira, ó! Já tirou a primeirinha! Ih, massa! Isso aí não é nem um terço das que a gente pega aqui! Só tem que ter o alicate, né? Caraca! Essa aí se arrebentou, hein! Olha lá, com a tapinha agora! Eu vi que as ubaranas hoje aqui estão... Estão menores, né? Diminuir aí! É botar um giguinho, é bater e ficar! Ai, tu tem que ver as biteludas mesmo! Tu tem que ver as biteludas mesmo quando bate! Bate arregaçando, filho! Aí depois tu fala porque que é... Tu se pergunta porque que eu gosto da zumbarana! Aqui é diferente, mano! Aqui não é ubaraninha de... De lagoa, não! Eita! Pegou na beira, né? É xarel? Hoje tá maneiro, hein! É xarel? É xarelzinho mesmo, mano! Amigo pegou um xarelzinho, ó! Ali, ó! Bonitinho já, ó! Outra parada! Caraca! Caraca, filho! Caraca, filho! Aí! É melhor que o aterro? É, hein! Tá. É, é, é... É, é... Í Martinez! Já foi, uma atrás de outra, bora, o xarelzinho e o barana, outra vida. Tchau, tchau.